Vamos para a leitura do capítulo 14 de Apocalipse, já estamos aí na segunda metade do livro e temos aprendido a respeito do reino de Deus, a realidade futura e essa realidade futura tem o objetivo de nos ajudar a enfrentar a realidade presente. Para isso o Apocalipse foi escrito por João, já com seus mais de 90 anos, provavelmente, para estimular a igreja a permanecer firme em Cristo mesmo diante de tribulações. E diz assim o capítulo 14 de Apocalipse. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa, entoavam o novo cântico diante do trono, diante de quatro seres viventes e dos anciãos e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos, são eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o cordeiro. E não se achou mentira na sua boca? Não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a sua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também sua foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de mil e seiscentos estágios. Amém. Meus irmãos, todos nós estamos na busca pela excelência. Alguns se esforçam mais, outros não se esforçam tanto. Mas existe um risco muito grande, que até já é diagnosticado como um transtorno, quando o indivíduo, ele acha que todas as coisas precisam estar no seu devido lugar, milimetricamente calculado, qual é o nome desse transtorno, transtorno obsessivo compulsivo. É quando a pessoa, eu vou dar algumas características aqui, mas não fica pensando que eu estou falando de você não, porque eu não sei se você organiza suas camisas no guarda-roupa dessa forma. Em degradê. Pode ser que você organize e não seja uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes é só porque você gosta, para que na hora de combinar a roupa eu esteja ali. Mas se você organiza as camisas, se você organiza as panelas no armário, se você fica extremamente irritado quando tem algum enfeite da sala um pouquinho torto, e se você já não aguenta mais seu marido, talvez você precisa repensar, porque quando nós temos um casal, que um do cônjuge tem o transtorno, isso é um motivo de grande tensão na relação e vale a pena você reavaliar a sua postura. Talvez você possa continuar aí, medindo milimetricamente para que todas as coisas estejam no lugar, mas você tem que evitar achar que todo mundo precisa ser assim, porque senão nós vamos viver numa sociedade maluca. Eu não sei se já arrumou o data show aqui da minha direita, que estava um pouquinho torto. Quem lembra que ele estava um pouquinho torto? Mas algumas pessoas vieram preocupadas. Pastor, está tirando a minha atenção, o data show está torto. Como o pastor nunca olha para a gente ter uma TV aqui, eu não via que o data show estava um pouquinho torto, mas tem gente que não incomoda. Tem gente que se incomoda um pouco. Tem gente que não suporta. Por quê? Porque nós temos níveis de desejos e de necessidades para que as coisas estejam milimetricamente organizadas. É claro, irmãos, que quando nós falamos de perfeição, nós falamos de alguma coisa que é oposta ao caos. Não dá também para viver numa realidade de caos. Tem gente que vive muito bem com tudo desorganizado. Eu acredito que a palavra de Deus e o bom senso vai nos orientar a uma vida equilibrada. Você não pode deixar tudo fora do lugar, mas também você não pode entrar numa paranoia porque tem alguma coisa no lugar. Isso tudo decorre de uma alma e de um coração que também está bagunçado. A nossa psique, a nossa alma, o nosso ser interno, o ser humano, ele é um ser complicado. Ele é um ser desajustado. E a causa desse desajuste é o pecado. O pecado que nos faz, muitas vezes, ter ações e reações que desagradam a Deus. E quando nós olhamos para a realidade de Apocalipse, esse contato que João está tendo com toda essa realidade espiritual e com o céu, nós, às vezes, queremos julgar, queremos avaliar, queremos estabelecer critérios a respeito daquilo, da visão que João está tendo, mas tendo uma alma desorganizada, como é a nossa. Então, é muito complicado, é muito delicado nós estabelecermos algum valor de juízo para a visão que João está tendo a partir do nosso coração completamente desajustado pelo pecado. Por isso, olhar para o livro exige de nós algo chamado fé, confiança, porque aqui nós nos deparamos com aquilo que é perfeito. E o que é perfeito, a nossa mente não pode acessar. Nós não vamos conseguir entender o que é perfeição. Talvez o indivíduo que tem toque, ele está em busca da perfeição. O problema é que ele vive num mundo desajustado. E ele não vai conseguir atingir isso, isso vai gerar outros pecados. Em busca da perfeição, ele vai ter outros problemas. Isso é fruto do desajuste do coração humano. Mas quando nós chegarmos no céu, nós viveremos uma realidade perfeita, aonde tudo vai estar no seu devido lugar. Porque quando nós observamos o pecado, ele está pautado no caos. Se no céu não terá pecado, ali nós viveremos a plena organização, a perfeição, a plenitude, e nós, então, viveremos num lugar onde não mais teremos conflitos por causa desse desajuste nas nossas relações, causado pelo pecado e por tantas outras coisas que estão aí para nos atrapalhar na caminhada, na jornada e na própria vida. E nós temos aqui, no capítulo 14, a palavra do nosso Deus nos falando sobre vários elementos que compõem o céu e uma realidade marcada por coisas novas que ainda nós não temos acesso. Mas essa realidade do capítulo 14, ela está em contraste com o capítulo 13, o capítulo que nós estudamos no domingo passado. Eu quero colocar um gráfico aqui para que você entenda qual é a realidade do capítulo 13 e qual a do capítulo 14. Pode colocar, por favor, o gráfico. Olha só, no capítulo 13 nós temos uma personagem, a besta, é um personagem central. No capítulo 14, o personagem central é o cordeiro. A besta, ela emerge da terra e o cordeiro emerge do monte Sião. O capítulo 13 fala sobre a adoração da besta e ali nós temos o número 666, que foi trabalhado pelo reverendo Guilherme no domingo passado. O número 6 é o número do homem, 666, 6, 3 vezes, é o superlativo no hebraico, ou seja, é o homem no centro de todas as coisas, tudo gira em torno do homem. Já no capítulo 14 nós não temos o número da besta, mas nós temos o número dos santos, que é o número 144 mil, que se refere a todos os crentes convertidos ao longo da história. Olha só, no capítulo 13, versículo 16, nós temos ali, aqueles que estão debaixo do jugo da besta, são todos escravizados. Aqueles que estão ligados ao cordeiro, são todos redimidos. Ali no capítulo 13 nós temos a marca da besta, a marca que vai ser colocada na testa e na mão, ou seja, testa na mente, mão nas obras. Então, a marca da besta domina o ser humano por completo. Já aqueles que estão debaixo do cuidado e da salvação do cordeiro, têm o nome do pai e do cordeiro gravados. Esses nomes estarão gravados nos santos. E, por último, esse paralelo, esse contraste, nós temos a fraude da besta, que é uma mentirosa, que vive da mentira, vive do engano, e ali no capítulo 14 nós temos que da boca do cordeiro não sai qualquer mentira. Irmãos, esse contraste, ele permeia todo o livro de Apocalipse. Pode tirar, por favor. Ele mostra claramente a realidade que marca o mundo. Jesus Cristo, quando vem nos evangelhos, ele enfatiza esse ensino. Ou você está com Cristo, ou você está contra Cristo. Aquele que com ele não se ajunta, então deve se espalhar. Caminho de luz, caminho de trevas. Caminho de vida, caminho de morte. Não tem uma terceira via, não tem uma terceira opção. E hoje nós vamos falar acerca dessa realidade do cordeiro, quando nós estamos diante do cordeiro. O versículo de número 1 vai nos apresentar com muita clareza que estar diante do cordeiro de Deus, e João, então, ele está vendo o cordeiro, nos remete à presença de Deus. E a figura no versículo 1 sobre a presença de Deus é o Monte Sião, porque o Monte Sião nos liga diretamente à habitação do Senhor. É um lugar de segurança e de estabilidade do povo de Deus. Estar na presença de Deus gera em nosso coração tranquilidade e segurança. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade na caminhada. Crer que Deus é realmente Deus. Crer que Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia vai nos dizer, o próprio Cristo, que nenhum fio cai da nossa cabeça, se Deus não permitir. A partir do momento que eu sou inundado por essa soberania divina, por esse governo de Deus, por esse controle absoluto do Senhor sobre todas as coisas, eu tenho duas opções. Ou eu me apavoro, porque eu fico surpreso por ver que Ele tem esse controle todo, ou eu descanso o meu coração. Porque eu sei que a minha vida, ela não está ao léu, ela não está uma vida cambaleando pelas estradas dessa jornada que nós vivemos aqui, dependendo do acaso. Não. O Senhor tem controle absoluto sobre nós, sobre o Seu povo. Nós aprendemos, através do versículo 1, que o anticristo, a besta, o diabo, ele é incapaz de afetar os 144 mil, pois os seus nomes estão inscritos na palma da mão divina. Deus tem o nome dos seus filhos escrito na sua mão. Nós estamos guardados e protegidos pela mão do poderoso Deus. Satanás não tem poder para nos atingir. Apóstolo Pedro vai falar que ele é como um leão que fica ao nosso derredor, tentando nos afetar. Mas nós estamos blindados pelo poder do Senhor. Ele pode nos tentar. Ele pode lançar dados, dardos, inflamados. Mas ele não tem poder sobre a vida dos salvos, sobre a vida dos 144 mil, que nós já aprendemos, todos nós estamos incluídos nesse número. Esse número é o número 12 das 12 tribos de Israel, vezes o número 12 dos 12 apóstolos, a antiga dispensação, a nova dispensação, multiplicados por mil, que é o 10 ao cubo, 10 vezes 10, vezes 10, 3 vezes, que dá a ideia da plenitude, da completude, do absoluto. Então, é o número absoluto dos remidos e salvos em Cristo Jesus. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 49, verso 16. Eu quero convidar você para ler esse verso comigo. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Nós estamos murados, nós estamos guardados, protegidos, amparados pela poderosa mão de Deus. E nós, então, inseridos nesse número, 144 mil, podemos viver os nossos dias aqui na Terra, mesmo quando enfrentamos momentos de dor e de angústia, na certeza de que o Senhor está conosco e que Ele é a nossa proteção. E o verso 2 vai falar que João, naquele momento ali, onde ele está diante dessa realidade tão maravilhosa, daqueles que estão com os nomes do Pai e os nomes do Filho escritos em suas testas, os 144 mil. E nós temos uma curiosidade, porque a Bíblia não fala o nome de Deus, nós não sabemos qual é o nome de Deus. E agora, aqui em Apocalipse, nós temos que o nome de Jesus e o nome do Pai estarão inscritos na nossa testa, na testa dos 144 mil. Que nome é esse? Nós não sabemos. Nós demos para Deus o nome Yavé, mas esse não é o nome do Senhor, então, isso é um mistério. Qual é o nome que vai estar inscrito aqui na nossa mente? A grande verdade é que nós estaremos plenamente inundados pela presença do Pai, pela presença de Cristo, por meio do Espírito. E aí, no versículo 2, diante dessa visão magnífica que João tem, lembrando que no capítulo 13, no momento anterior, ele está vendo ali a atuação da besta, todo esse cenário dramático, mas agora ele vê que o cenário sai do caos para a ordem. E no momento de ordem, João ouve um cântico, versículo 2. Sai um som dos céus. Só que esse som é um som paradoxo, porque ele vai dizer que é um som de muitas águas e de um forte trovão, e aí você vê como se fosse um brado ensurdecedor, mas aí Davi diz também que ele ouve como arpistas tocando os seus instrumentos. Bom, arpa não é um som agressivo e um som tão estrondoso como o som de trovão. E o que nós observamos é que existe aqui um paradoxo mostrando que esse som é um som magnífico, porque ao mesmo tempo que ele esbraveja a glória do Senhor, ele também é um som que acalma e tranquiliza como a harpa. E aí no versículo 3, nós vamos aprender que existe um novo cântico. As pessoas estão ali glorificando a Deus, glorificando ao que está assentado no trono. Somente os santos eram capazes de entoar um novo cântico, irmãos. E aqui outro mistério. Que novo cântico é esse? Nós não sabemos. Mas sem dúvida é um cântico mais sublime do que os melhores cânticos já compostos nessa terra. Um cântico que João tem acesso a ele, João ouve os 144 mil cantando aquele cântico, e João diz, olha, esse cântico é novo, e somente os salvos podiam cantar aquele novo cântico. Meus queridos, o céu é um lugar de adoração. Existe uma adoração que nós vamos prestar a Deus na eternidade, que nós não temos a mínima noção de como isso vai acontecer e de como isso será. Porque nós estamos aqui reunidos no templo, com a nossa liturgia posta, nós temos aqui na nossa liturgia momentos, é tudo pautado no Antigo Testamento, não sei se você sabe, mas todo domingo você entra aqui na igreja, tem uma liturgia organizada da mesma forma, mudam-se os textos, mudam-se os textos, a gente tem músicas diferentes, mas a liturgia tem uma estrutura que foi tirada do Antigo Testamento. É o máximo que a gente pode chegar. Agora, existe uma estrutura litúrgica nos céus que nós não sabemos como vai funcionar. E nós teremos ali um novo cântico. Eu não sei quantas vezes você já chorou no louvor que uma música te impactou profundamente. Essa semana eu estava conversando com uma jovem que encontrou Jesus como seu Senhor e Salvador, e ela encontrou Jesus por meio da letra de uma música, e ela disse que enquanto ela ouvia aquela música, ela chorava compulsivamente, porque é como se Deus realmente tivesse revelado para ela o Evangelho através da letra da música. Talvez você já teve uma experiência assim com uma música, mas o que João está falando é que tem um novo cântico que nós vamos louvar e bem dizer ao Senhor que nós não temos acesso. Então, vai ser um cântico que vai tomar toda a nossa mente, todas as nossas emoções. Nós estaremos em plenitude adorando ao Cordeiro de Deus. Então, tudo o que fazemos aqui, na terra, no momento de culto, são apenas faíscas do grande fogo que nós experimentaremos na presença do Senhor na eternidade. E aí, a partir do verso 4, nós temos uma curiosidade. A curiosidade é que aqueles que estavam ali diante do Senhor, e os 144 mil não se contaminaram com mulheres. Aí você já tem uma dedução automática se você ler esse texto literalmente. Se eles não se contaminaram com mulheres, eles eram homens. Bom, mas onde estão as mulheres aqui no texto? Elas não vão fazer parte dos 144 mil? E aí o texto vai dizer ainda mais. Esses 144, esses, né, são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos. Ué, que estranho isso. Qual a explicação nós temos para esse versículo de número 4? A explicação que nós temos é uma explicação que o próprio livro de Apocalipse nos dá. A igreja é a noiva. Jesus Cristo é o noivo. A igreja, quando ela se encontrar com Cristo, pelos méritos do sacrifício de Cristo, ela vai ser encontrada como pura, imaculada, porque Cristo vai ter lavado, purificado, todos os pecados dessa igreja. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, muitas vezes a idolatria do povo de Israel é comparada com a prostituição, é comparada com o adultério. É quando o povo de Deus flerta ou quando ele é atraído por outros deuses, e aí, então, o próprio Deus utiliza do termo, né, esse povo tem se adulterado, tem amado outros deuses. Na verdade, esse foi um povo escolhido para amar somente a mim. Então, a ideia do texto aqui é que, quando Jesus voltar, quando nós estivermos lá entre esses 144 mil, nós estaremos imaculados, como uma virgem. E olha só o que diz o versículo 9 do capítulo 21 de Apocalipse. Então, veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Então, a ideia do versículo 4 aqui é exatamente essa, apresentar é o encontro do noivo com a noiva, esse encontro é um encontro marcado sem contaminação, é um encontro marcado pela pureza da igreja, não porque essa igreja foi pura aqui na Terra, mas porque Jesus Cristo expiou os pecados desta igreja, justificou essa igreja, e ela vai se encontrar com Cristo nesse estado de perfeição. É isso que os versos 4 e 5 vêm para nos ensinar. E aí, depois, nós entramos numa sequência de mensagens dos anjos. E essas mensagens, elas nos convidam à esperança. A primeira mensagem, que está aí nos versos 6 e 7, vai nos mostrar que o Evangelho será proclamado como verdade eterna de Deus para todos os povos. É um convite ao temor, à glória e à adoração, ao Criador de todas as coisas. Meus queridos, esta mensagem, todos os humanos de todas as eras vão tomar consciência dela no dia do julgamento. Aqueles que não creem em Jesus vão entender claramente que eles serão condenados porque eles rejeitaram a mensagem de salvação. E vai chegar o momento em que todos terão consciência clara de que estão sendo direcionados para o juízo eterno, estão sendo alvos da ira divina, porque eles rejeitaram o Salvador, não creram no Filho de Deus. Mas para aqueles que creram em Jesus, o convite é para que eles experimentem de tudo isso que os 144 mil estão ali diante deles nos céus, da presença maravilhosa do Senhor. O Evangelho é a proclamação da salvação. A Igreja Presbiteriana da Gávea, você e eu, nós temos um compromisso, anunciar às pessoas, anunciar ao mundo que existe uma salvação, meus queridos. Jesus Cristo, quando estava no final do seu ministério, Ele deixou uma ordem para nós. E é interessante porque no grego não é ide por todo mundo, é já tendo ido. Você não foi salvo só para resolver o seu problema com a eternidade. Ah, eu já estou salvo agora, eu vou viver com Deus eternamente. Não, a salvação, ela inclui isso, mas ela também inclui uma missão. A missão de nós agora convidarmos outros para crer no Senhor Jesus. Proclamar as boas novas é função da Igreja. E às vezes nós nos acomodamos. Nos acomodamos. E de que forma nós nos acomodamos? Nós achamos que esse trabalho de pregar o Evangelho, ele é específico para algumas pessoas. E nós corremos o risco de criarmos um caminho onde ele alivia a nossa consciência e nos faz omitir da responsabilidade que temos. Somos uma igreja que, ao longo da história, procura plantar novas igrejas. E sabemos que isso é feito por meio de dízimos e ofertas. E quando você contribui com a igreja, é óbvio que parte dos recursos estão indo para isso. Agora, isso não pode servir para aquecer a sua mente como se evangelização, a sua evangelização, envolvesse apenas esse ato. Eu sou uma pessoa que evangeliza, eu contribuo com o meu dízimo, o meu dízimo é enviado para plantadores, então, indiretamente, eu estou plantando e pregando o Evangelho. É verdade. Mas isso não pode nos impedir de falar, de proclamar as boas novas do Evangelho. Uma coisa não elimina a outra. Nós devemos, como nos ensina o apóstolo Paulo, eliminar a nossa timidez e anunciarmos e proclamarmos e espalharmos ao mundo a respeito da boa nova. É compromisso nosso. Ah, pastor, mas eu não tenho o dom de evangelista. Nós não estamos falando sobre o dom de evangelista. Nós estamos falando sobre o compromisso de alguém testemunhar Jesus e verbalizar sobre o grande amor de Jesus. O segundo anjo vai falar sobre a paz. Caiu, caiu a grande Babilônia. Babilônia era o terror no Antigo Testamento, porque ela foi usada por Deus como juízo sobre Israel. E agora ela caiu. Já não há mais oposição ao povo de Deus. Também pode ser uma referência a Roma. Já não há mais alguém que possa impedir o progresso da igreja. Então, a igreja vai viver na sua plenitude de paz, de harmonia, de alegria. O terceiro anjo, do verso 9 até o verso 11, ele vai falar agora sobre a ira do nosso Deus que será manifesta. A ideia do cálice da ira do Senhor aqui nesse texto vem lá do profeta Jeremias, capítulo 25, verso 15. Olha o que diz o profeta. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Então, a ira de Deus, o juízo de Deus faz parte da justiça divina. Não tem como Deus ser justo se ele não punir os culpados. Não tem como nós falarmos de um reino justo aonde todos vão ter o mesmo destino, aonde todos, inclusive existe uma teologia que vai afirmar a respeito da universalidade da salvação. Essa teologia fala que no final todo mundo vai ser salvo. Seria muito estranho se isso acontecesse. A grande verdade é que somente pelo nome de Jesus Cristo, pela salvação que ele nos oferece, pela fé nele, é que nós encontramos a vida eterna. E a ira do Senhor, ela se manifesta na vida daqueles que romperam com Deus, perseguiram a igreja, não se reconciliaram com o Senhor por meio do seu filho Jesus Cristo. E aí o verso 12 é um verso que trata da perseverança. Ele vai dizer, olha, e quem não vai experimentar a ira de Deus? Quem está imune? Quem está protegido, amparado? Quais são aqueles que estão guardados nas mãos do Senhor? Quais são aqueles que estão com os muros ao seu redor? Para que não experimentem do cálice da ira de Deus. O texto vai nos dizer que aqueles que obedecem aos mandamentos de Jesus e permanecem fiéis, esses estarão protegidos em alegria, paz e segurança. Não é um movimento nosso, é um movimento divino. É Deus quem vem na nossa direção, é Deus quem promete todas essas coisas e é Deus quem nos oferece todas as condições para experimentarmos o cuidado dele. E por fim, meus irmãos, nós temos aqui no versículo 13, um versículo muito especial. Porque João, ele ouve uma voz dos céus e essa voz dos céus diz para ele assim, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Felizes dos mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Felizes os homens que morrem no Senhor Jesus. Felizes as pessoas que experimentam a fé, que desenvolvem um relacionamento com Deus, uma intimidade com Cristo, ao ponto de, quando chegar o momento da morte, o que essas pessoas vão ter é uma grande alegria pela certeza de que elas estarão diante do Senhor, livres das suas fadigas. A morte que é o nosso grande inimigo, ou a nossa grande inimiga, a morte que é o terror da humanidade, ela agora é para nós nada mais, nada menos, do que uma porta, que quando aberta, nos leva para a presença do Deus Todo-Poderoso, para usufruir de todas as benesses que Ele tem para nos oferecer na eternidade. Esse é o âmago do Evangelho. Jesus morreu para nos dar vida, e vida em abundância. E aí, do verso 14 até o verso de número 20, o que nós temos é a ira do Senhor, mais uma vez, se manifestando. Vocês conseguem perceber, irmãos, em todo o capítulo, existem essas duas realidades, aquela reservada para os que creem, e aquela reservada para os que não creem. E agora Ele termina dizendo que o rei, o cordeiro, Ele tem uma foice afiada, e Ele vai ceifar os inimigos de Deus. As uvas colhidas serão esmagadas pela ira divina. O juízo universal do Senhor vai se manifestar de maneira plena e absoluta. E aqui, eu quero concluir esse nosso sermão lembrando você que a nossa fé é uma fé que não tem como objetivo apenas organizar a nossa jornada aqui. É claro que a nossa vida se torna uma vida muito mais saudável, muito mais organizada. As coisas saem do estado de caos. E elas começam, então, a ocupar os seus lugares aqui nesse mundo. Porque nós já estamos inseridos no reino de Deus. Mas ainda vivemos num mundo marcado pelo caos, marcado pelo pecado. Então, nós não conseguiremos, por mais que você se esforce a ter uma vida perfeita, a ter uma vida plena, a ter uma vida completa, a ter uma vida aqui onde todas as coisas estão no seu devido lugar. Por quê? Porque quando nós tentamos fazer isso aqui, a tendência é organizar tudo a partir de mim mesmo como centro. É como se eu quisesse organizar o mundo para que o mundo me satisfizesse. Eu quero organizar, e aí, voltando à questão do transtorno obsessivo compulsivo, eu quero que todas as coisas estejam no centro e organizadas e colocadas da maneira que me agrada. É para a minha autossatisfação. É um problema seríssimo quando alguém soma esse transtorno e chancela o transtorno com, não, pastor, eu faço para a glória de Deus. E aí, essa pessoa vai querer utilizar isso, e já vi isso acontecendo, utilizar isso e gerar um estresse em todo mundo que está ao redor dele, porque ninguém consegue fazer as coisas como ele faz. Mas, nós ainda vivemos num mundo caótico, não dá para estabelecer uma ordem plena e completa. Aqui, isso só vai acontecer na vinda do Cordeiro, nos céus, na eternidade, quando nós estivermos ali louvando ao nosso Deus com um novo cântico, quando nós estivermos ali como noiva imaculada, encontrando com o noivo, quando nós estivermos ali cheios da paz do Senhor, porque a grande Babilônia caiu, quando nós estivermos ali experimentando tudo aquilo que nos foi prometido, aí sim, nós viveremos uma vida em ordem, só em Cristo e só na eternidade, nós poderemos esperar essa vida onde todas as coisas estarão adequadamente, no seu devido lugar, e onde nós também estaremos no nosso devido lugar, que é, ajoelhados e adorando ao Cordeiro, que está no centro e que se assenta no trono, e nós, então, nos lábios teremos um novo cântico para adorar e bem dizer ao nosso Senhor com toda alegria, paz e segurança. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por esse texto que nos mostra claramente que o reino do Senhor que há de vir será um reino marcado pela plenitude da ordem. Todas as coisas estarão no seu devido lugar. Os santos estarão selados pelo teu Espírito, estarão com o nome do Pai e o nome do Filho escrito em suas testas, mostrando com muita clareza que pertencem ao Cordeiro de Deus. Neste momento, aqueles que têm o número da besta também experimentarão o juízo do Senhor. Mas, Deus, nós queremos que a tua salvação continue alcançando pessoas nesse mundo. Nos use para isso. Se Cristo não voltou ainda, é porque tem gente para crer. E se tem gente para crer, nós temos que continuar pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, aos nossos amigos de trabalho, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas. Deus dá-nos intrepidez, dá-nos as palavras adequadas para que possamos anunciar a esperança única que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus, obrigado, porque nós somos alimentados pela esperança. Nós somos alimentados, Deus, por esta vida eterna que nos convida a cantar um novo cântico. Cântico esse que nós não temos acesso ainda, mas, certamente, Deus, é um cântico que vai expressar toda a plenitude da nossa adoração diante do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Louvado, bendito, exaltado, glorificado, seja o teu santo nome, porque um dia estaremos em paz, em segurança e em plena alegria na tua presença, vivendo num mundo completamente em ordem, porque o Senhor é o Deus que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Louvado, glorificado e bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém.